E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu estou trazendo aqui galera, mais um vídeo do canal, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis mano E hoje galera, nós estamos aqui mano, no Xindolife, porque mano, lançou códigos novos Eu vou mostrar aqui pra vocês, só que mano, antes desse vídeo começar mano, vamos fazer uma troca de favores aí mano Se inscreve nesse canal mano, assiste esse vídeo até o final mano, porque os últimos códigos, hum mano, são muito bons os últimos códigos Só que todos os códigos são bons, por isso que você tem que assistir até o final mano Então mano, se inscreve no canal mano, deixa o like nesse vídeo mano, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada E bora pro vídeo, vai! E vamos que vamos galera, já vamos começar velho daquele jeito mesmo mano Todos os códigos aqui são muito tops mano, e acabei mano, essa conta aqui é nova mano, muito nova mesmo E pá, e tal, mano, só que mano, antes entra no grupo do Discord também tá galera Porque no grupo do Discord você pode falar comigo mano, tem muita coisa top lá também E vamos começar galera, lançou os códigos novos, só que tem muito código já ativo também Então vamos começar galera, mostrando os códigos já ativos, tranquilo Vamos que vamos pro primeiro mano, mano, 90 spins, galera, muito, muito spins mano Vamos pro primeiro aqui já, um zoomzão na tela mano, que tá aí galera Esse daí é o primeiro código, ele vai dar bastante spins pra vocês galera Eles vão dar muitos spins pra vocês, cerca de 90 spins, já foi aceito ó, tô com 97 ali galera E mano, vamos que vamos velho, vamos que vamos, vamos ver se nessa conta aqui eu tenho um pouco de sorte Vamos girar aqui os elementos né mano, elemento é bom, vamos que vamos, girar um de cada vez mano Vamos que vamos, pra ver aqui como é que a gente tá se saindo mano Mano, lembra de assistir até o final galera, meu Deus do céu mano Será que, nossa mano, peguei o, o, tá, vamos ver, tá, peguei o choque e tal, beleza Vamos seguir aqui mano, próximo, próximo, próximo velho, vamos que vamos Sem enrolação mano, bora que bora aqui ó, já vamos que vamos velho Tá, 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 vamos que vamos Velho, vamos que vamos, ah, peguei dois já mano, vamos só girar isso aqui mais uma vez Porque não dá pra ficar com dois repetidos né mano, não dá pra ficar com dois repetidos no inventário Vamos que vamos velho, vai velho, eu confio, eu confio, vamos pegar outro diferenciado Vai, pegamos o flame e já vamos mostrar o próximo código aqui na tela galera Vamos que vamos, o próximo código aí na tela galera, está aí mano, o próximo código, tranquilo mano Ele é um codezinho mano, também de free spins tá, ele é um código de free spins Vamos que vamos velho, pro próximo código, mano, é, ah é mano, tem que gerar as bloodlines né Tem que gerar as bloodlines mano Bom, esse vídeo aqui era pra tá saindo depois do começo da série de Shindle Life galera Mas infelizmente mano, é, como veio a atualização e eu vim mostrar alguns códigos pra vocês mano Porque código que dá spin mano, todo mundo gosta mano Imagina se eu pego 5 gol mano, vamos ver, tá, peguei Ice, não gostei, não gostei mano Vamos que vamos galera, girando, girando, girando Será que eu consigo mano? Será que eu consigo? Vamos ver, tá, 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 mano Mood, nossa mano, explosive mood não dá né, velho, explosive mood não dá Vamos que vamos galera, bora que bora mano E vamos que vamos velho, vamos que vamos Tá mano, opa, nossa, se tivesse parado ali Tá, Steam, vai parar em Steam, vamos dar mais um giro aqui galera E eu já vou mostrar pra vocês o próximo código mano O zoomzinho na tela mano, tá aí mostrando pra vocês galera O próximo código, beleza, o código já foi aceito mano, bem rápido Se você não conseguir dar tempo de resgatar mano Opa, esse aqui é daorinha hein Esse aqui até que dá mano Se você não conseguir resgatar mano, na hora, não deu tempo de copiar velho Você já faz o seguinte mano Já... é... Volta o vídeo, pausa nele e copia, beleza? Porque mano, vale muito a pena Mano, esse aqui é daorinha até ó Esse aqui é daorinha, eu gosto Até que dá mano, até que dá Tá, deixa eu ver um negocinho Beleza, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá, Bloodline 2 E pá, 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 pá Cadê, 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 cadê? Mano, eu acho que eu já vi essa... Em algum lugar mano Aqui, eu acho que eu... Eu posso tá confundindo muito, mas... Tá, 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 eu posso tá confundindo muito mano Eu já vi em algum canto, mas vamos que vamos velho Eu peguei... Ai, isso não dá né Tá, vamos mostrar o próximo código mano Bora que bora mano, o próximo código aqui ó Vamos que vamos mano Tá aqui galera, imagina se para ali Nossa mano, aí seria bom mano Vamos que vamos galera, o próximo código galera Vamos que vamos mano, tá aqui na tela velho Tá aí velho, novo código pra vocês mano Esse aqui é novo mano, acabou de sair mano Acabei de ver no Twitter da Hell Games mano Esse código aqui mano Vamos daqui a um resgatar, código aceito Mais spins galera, vamos que vamos velho E vamos continuar girando aqui né galera Vamos continuar girando aqui velho Bora que bora mano Tem muito código pra gente galera Por favor mano, não se inscreve Me ajuda aí a chegar aos 50 mil inscritos mano Vamos que vamos galera Rumo a 50k mano Rumo a 50k, vamos que vamos Tá mano, vamos ter que dar outro spin mano Mais um spin aqui Bora que bora velho Hum, nossa mano, será? 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 Nossa mano Imagina... Não, aí não mano Explosão não dá mano Explosão não dá mano Aí não dá velho Vamos que vamos Tá, vamos ver, vamos ver qual que vai ser Mano, por favor, venha boa Nossa mano, Vine ainda não Eu ainda não sei muito sobre a Vine Vai virar isso Aí não dá mano Aí não dá velho Aí não dá Vamos que vamos velho Tem mais dois códigos mano Tem mais dois códigos mano Então por isso mano Assiste até o final Porque mano É muito código de spin mano Vocês não sabem como esses dois códigos Podem fazer muita diferença mano Que é muito spin Vamos mostrar aqui o próximo mano Novo código também galera Tá aí na tela velho Vamos que vamos velho Velho, código top mano Top, top, top No Twitter da Hell Games Mano, vamos que vamos Código aceito mano E galera, vamos que vamos velho Vamos que vamos Será que tem mais dois códigos Será que tem mais um Será que é blefe mano Tem que assistir até o final Pra saber mano Vamos que vamos aqui Nossa mano Será que é blefe Opa, imagina se para Nossa mano Se para nem tem com gol mano Será Nossa Aí se não dá mano Aí se não dá Aí se não dá mano Vamos vir aqui em elementos rapidão Tá, calma aí Calma aí Calma aí elementos Nossa mano Ele tá rodando Parou Nossa Nossa mano Explosion Nossa velho Passam até umas da horinha Mas depois para logo Explosion mano Se é louco Aí não dá Aí não dá Explosion Steam Aí se Qual mais mano Qual mais Qual mais É Mood Não dá mano Não dá Não dá velho Não se é louco mano Cada 35 mil spins 34 mil São esses velho Não tem como Tá ligado Será mano Vamos que vamos Vamos velho Paper Será Explosion Explosion Mano Eu tô com uma zica Só tô pegando explosion Só tá saindo explosion Vamos que vamos Vamos ver Vamos ver É Nossa mano Nossa velho Nossa 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 Opa Nossa mano Ei Tamo com duas bloodlines Até bem mano Tamo bem até Vamos aqui para os elementos Para ver se a gente tem a mesma sorte Vamos dar aqueles giros Vamos lá galera Eu quero pegar coisa rara Coisa rara Coisa rara Rara Vamos ver Nossa mano Se eu pego Nossa velho Calma aí Dá uma segurada Vamos ver Tá mano Vamos mostrar aqui o próximo código Galera Vamos parar de enrolação O próximo código Aí na telita Tá aí para vocês galera Outro código novo Ou seja Eu já mostrei para vocês Três códigos novos Aqui galera Três códigos novos E mano Código novo Código novo Que veio nessa atualização Aí galera Então velho Tá aí galera Trezentos e cinco spins Sem contar com os spins Que a gente rodou galera Ou seja mano O código tá dando muito spin mano Muito muito spin galera Vamos que vamos Continuar dando aqueles girinhos básicos Né mano Bora que bora velho Bora que bora Mano se eu pego Se eu pego um ácido ali Essa conta aqui eu nem uso mesmo Então mano Qualquer um aqui Eu só vou sair girando 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 As bloodlines Tá ok mano Talvez eu até use essa conta um dia né mano Será Nossa mano Os dois mil de pedra Que isso Aí não dá mano Aí não dá mano Aí não tem como Aí é sem caô Tá vamos que vamos Vamos que vamos Yang Nossa mano Yang seria bom Yang seria bom Vamos ver Vamos ver mano Vamos ver Tá Esse aqui eu vou girar Porque é ok É ok É ok mano Tem coisas que são ok Nesse mundo vai Bora que bora mano Dando aquele giro mano Aquele giro Que você confia mano Yang será Stone Tá Tá bom Beleza mano Então galera O vídeo vai ficando por aqui mano Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui Eu